É Sábado de Carnaval! Partiu, bateu 21 nesse clima maravilhoso que é isso, hein? Tamo aqui já... No clima da avenida, né? Pois é, terceiro dia já de folia aqui em Salvador, já tamo aqui naquela época chegamos na metade, mas é isso, tem mais alguns dias pela frente aí. E quem disse que no Carnaval não tem jogo de futebol, não tem esporte rolando? Se tem esporte, tem aposta, meu irmão. Tamo aqui pra dizer que a gente pode lucrar também durante o Carnaval só soltando o boneco. Pois é, a gente já lucrou na semana passada, tivemos muitos grins no programa anterior e agora chegou o momento de, nesse Carnaval, botar dinheiro no bolso também, né? A gente vai trazer mais dicas pra você nessa folia, pra você fazer, ó. Você sabe que todo sábado de manhã tem o partido bateu, então já faz a sua fezinha e depois, não precisa nem ficar acompanhando o jogo, é só torcer e depois chegar da sua festa aí da rua, você vai ver o Grimm lá batendo na sua conta da Bet Nacional. E é o seguinte, muita gente fala por aí, no Carnaval é uma época de loucuras, né? Muita gente faz loucuras no Carnaval, extravasa nas apostas também, muita gente acaba extravasando, a gente precisa ter tranquilidade. A gente vai tirar isso aqui, porque não tá dando credibilidade nenhuma, porque a gente vai falar sobre um assunto mais sério agora, vou deixar aqui, porque é o seguinte, a gente vai chamar um material agora, né? Porque muita gente acaba fazendo algumas loucuras nas apostas esportivas e são coisas pra você ficar atento a não fazer. Roda aí. Pois a maior loucura que eu já fiz nesse cenário de apostas esportivas foi não conseguir parar e perder dinheiro assim em um dia. Eu já fiz a cagada, sem querer, desculpa a palavra, né? De digitar um zero a mais na minha aposta e tomei red. Eu ficava procurando o jogo, que tava ali 40, 42 minutos, pra ir no over goals e botava 10 reais, 10 reais, 10 reais. Um batia, cinco dava red e eu falia em questão assim de uma hora e meia, mais ou menos. Fiz uma duplinha no próprio UFC, saí, fui pro show, botei o celular no modo avião, não olhei o resultado, porque eu sabia que se eu tivesse tomado o rédio eu não ia curtir o show. Voltei pra casa, tinha gravado o UFC e assisti as lutas que eu tinha apostado e bateu. Ainda bem que bateu, mas não façam isso, não façam isso. Sigam a gestão sempre. Siga a gestão. Pois é. Siga a gestão. Já viu que não dá pra fazer loucura, né? Principalmente carnaval, né? Muita gente gosta de beber no carnaval. É isso. Bebida e aposta não combina, carnaval e aposta não combinam, né? Então aposta antes de sair pra rua, não fica pegando na rua lá o celular pra ficar fazendo aposta, procurando alguma coisa. Vai curtir seu carnaval, meu irmão. Se for apostar, aposte antes. Coloca uma coisa na sua cabeça. Tem jogo todo santo dia. Use esse carnaval pra você fazer qualquer tipo de aposta, qualquer operação. Quando você estiver em casa, de boa, na manha, saiu pra rua, esquece. No outro dia, você vê o que aconteceu e tal e a gente vai pra cima. Por isso, nós fomos muito criteriosos pra a gente escolher, né? O que é que a gente ia dar de dica hoje, o que é que a gente ia apostar. Então, daqui a pouco, a gente vai ter a minha dica, a minha análise, a dica do Rainan e com análise também e o combo da Forra, que hoje tá com uma odd delícia, hein? Vou botar uma odd acima de 30, tá? Olha aí, ó. Pra você que gosta do combo da Forra, na semana passada acertamos duas de três de novo. Ficamos por uma mais uma vez. É a nossa sina, né? Acertamos uma vez, mas a maioria das vezes a gente fica só por uma. Mas é isso, né? É a bet pra se divertir. É aquela que você bota pouca grana pra ganhar muito. E pra você entrar nessa brincadeira, você tem que fazer como? É só acessar o nosso QR Code que tá aparecendo aqui no canto da tela, ó. Pra você fazer sua conta na bet nacional. Você vai pegar seu celular, vai abrir a sua câmera, vai apontar pra esse QR Code e aí o seu celular já vai te mandar diretamente pro site da Bet Nacional na parte de criar conta. Você cria sua conta e vai poder entrar na bet dos brasileiros, meu amigo. A gente sabe o que é ser brasileiro. Queria ser o melhor do mundo. Virar notícia. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim? A gente tenta de novo. E de novo? Porque somos todos brasileiros. Somos a bet nacional. A bet da tropa. A bet do Vinícius Júnior. A bet dos brasileiros. É a bet dos brasileiros. Eu chamo a atenção pra você uma coisa que nós também temos o nosso canal no YouTube, né? O Partiu Bateu Oficial. Lá a gente tem aí vários conteúdos. A gente tá ensinando como você criar a sua conta na bet nacional. É super simples, fácil. Mas se você tiver algum tipo de dúvida, dificuldade, tem lá um conteúdo, um vídeo explicando exatamente o passo a passo. O Rainan explicando como é que você faz a sua conta. Porque é um depósito rápido, prático, é bem simples de fazer e pra você brincar e se divertir aqui com a gente. Além disso, tem vários outros conteúdos de humor, todas as nossas brincadeiras que a gente faz aqui. O nosso YouTube tá bom demais. E vou te falar, ainda vai melhorar. Vai ficar ainda melhor porque a gente vai crescer muito. E pra você que tá aí, ó, em toda a Bahia, Sergipe, acompanhando a gente, vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma forrada hoje? É, é isso que a galera quer, né? Vamos. Vamos de dica. Vamos começar, então? Então chama aí o Partiu Análise porque hoje o negócio tá bom. É o seguinte, não são quatro, não são cinco, são seis greens consecutivos do papai aqui, rapaz. Respeita. Tem que aplaudir, tem que respeitar. São seis na Copa do Mundo, tomei no caneco. Tomei no ataque, Tamás. O negócio é a longo prazo. É isso, né? Inclusive a nossa banca já voltou a crescer novamente, o importante é o longo prazo. A Copa do Mundo foi head pra todo mundo, né? Rapaz, a Copa das Zebras... Recuperando a Copa do Mundo, já estamos bem positivos em relação a isso. E eu vou em busca do sétimo green consecutivo, quero você aqui comigo, Rainan, porque é o seguinte, vamos para a Bundesliga. Deu certo na semana passada, acompanhei os dois jogos que eu acabei mandando. E acompanhei também o Bayern de Munique no meio da semana contra o PSG. O time jogou bem, né? O suficiente pra vencer, parou as estrelas aí. E eu tô muito confiante também pra essas apostas de hoje e amanhã. Primeiro esse jogo aqui, a gente vai começar aí com a 21ª rodada, a Bundesliga. O Bayern de Munique é o primeiro colocado, 43 pontos, joga fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach. Esse Borussia aí que é o décimo colocado, 26 pontos. Mönchengladbach. Exatamente, foi o que eu disse. Coloca aqui pra mim a tabela de classificação, porque é uma situação interessante pra gente analisar, Rainan. O Bayern é o primeiro colocado com 43 pontos, mas olha isso aqui, o Union Berlin tá no cangote, meus amigos. Tá vencendo tudo e os caras tão lá. Eles vacilaram nas três primeiras rodadas, empataram e aí vieram aí com os últimos quatro jogos vencendo, goleando inclusive. Então, os caras não querem deixar isso acontecer, porque qualquer tropeço aqui, um empate e o Union Berlin vencendo, eles perdem a liderança e aí, meu irmão, quando alguém assume a liderança pra atirar é difícil. E chamando a atenção, né, só pra mostrar aqui no detalhe, isso aqui significa que o Bayern marcou 59 gols na temporada, dentro do campeonato e sofreu 18, né? Agora, 59 gols em 20 jogos, meu amigo, é muito bom. É absurdo. E o Bayern vai enfrentar um time que tá no meio de tabela. Perdendo aqui, ganhando lá e tal, então ele tá aí perigando, né, pra fugir aí de qualquer risco, né, de zona de rebaixamento e tá um pouco distante aí do pelotão da frente. Então, o Bayern tem muito manchilinho aí também, porque ele precisa vencer. O empate pra ele não é interessante, porque o Union Berlin joga em casa. Então, vamos pro retrospecto aqui dos times, pra gente dar uma olhada primeiro no time da casa, né? O Borussia, olha como eu falei, como é que ele vem, né? Ele perde, ele foi goleado, inclusive, né? Ele empata, ele acabou dando goleada aqui e só. Depois perdeu e perdeu. Então, aí, nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas, inclusive uma goleada. 20 gols envolvendo esse time aí. Então, a gente tá falando de um time que faz e sofre muitos gols, de um time que você já chamou atenção também, que já fez 59 gols na temporada aí, então também a gente pode ver um cenário de gols. Vamos ao visitante, o Super Bayern de Munique. Olha aí, no meio de semana, o Bayern bateu o PSG de Messi, Bappé e Neymar no Parque dos Príncipes, né? O time tá com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Absurdo o que o Bayern tá fazendo. E na Bundesliga, né? Já voltou à normalidade aí, né? Depois de três empates, como eu falei. Veio aí goleando, goleando e goleando. Então, inclusive, nessa cidade, todo mundo é bochu na semana passada. E aí, olha aí, 16 gols envolvendo aí as partidas do Bayern nas últimas cinco partidas. Então, é um cenário muito interessante. Eu sempre gosto de duplar, né? Porque eu acho que a gente precisa fugir de qualquer tipo de risco. E também, talvez seja por isso que tenham seis greens consecutivos aí, porque o método tá validado e eu prefiro... Esses greens viraram... Viram 12 greens, na verdade, né? Também tem isso, verdade. Porque eu duplei todas, perfeito. Vamos lá. O outro jogo também, na vigésima primeira rodada. Esse acontece amanhã, tá? Você vai pra rua hoje, vai se divertir e tal. Quando voltar amanhã, vai tá rolando esse jogo aí. Você vai tá preparando aquele feijãozinho. Union Berlin, o segundo colocado com 42 pontos. Nós mostramos ali contra o Schalke, que é o 18º colocado. Pra mostrar você na prática, coloca pra gente aqui a classificação pra você identificar, ver a distância desses dois times. Union Berlin, o segundo colocado com 42 pontos, no cangote do Bayern, precisando muito vencer e jogando em casa contra o último colocado. 12 pontos. Nem se o Schalke vencer, ele sai da última posição. Imagina pra sair da zona de rebaixamento. Então o negócio tá difícil pro Schalke, apesar de que o time melhorou um pouquinho nas últimas partidas, mas nada que assombra aí ou assuste o Union Berlin, pelo menos essa é a minha análise. Vamos para o retrospecto então, porque isso chama muita atenção pra gente. Esse aqui foi o green da gente também, né? Union Berlin acabou vencendo fora de casa por 2x1. O Leipzig venceu também o Mens. Venceu todos os jogos. Cinco jogos, venceu as cinco partidas. Aliás, Union Berlin aí, salvo engano, tem mais de 15 jogos sem perder, mais de 20 aí. É uma temporada impressionante que o Union Berlin, não é um time tão badalado assim quanto os outros na Alemanha, mas tá fazendo uma temporada impecável. 14 gols envolvendo aí o time do Union Berlin. Sempre onde tem o Union Berlin, tem gol do Union Berlin. E do outro lado, olha aí, rapaz. O Leipzig, que perdeu pro Leipzig, que perdeu pro Union, né? O Monchengladrath, que vai enfrentar o Bayern. Então, o Schalke realmente tá péssimo nessa competição. 14 gols em dois jogos, o resto era 0. Vamos pras apostas então? Vamos nessa. Vamos lá, vou sentar aqui, vou ser aí de cara. Vamos da primeira aposta do Carnaval, hein? Vamos lá. Tô curioso aí pra ver o que que a Alain vai fazer, o que que ele vai duplar dessa vez. Já é com a aposta cidade. Lembrando que o cara tá com seis grins seguidos, tá? Vamos lá. A gente vai aqui em futebol, aí a gente tem a opção aqui de descendo aqui, ó. Alemanha, tá logo aqui na próxima primeira página. Bundesliga, certo? Que é a Série A do Campeonato Alemão. E aí a gente vem aqui, ó, sábado 18 de fevereiro, abre o jogo aqui, Borussia e Bayern de Munique. Lá em cima a gente tem handicap, gols primeiro e segundo tempo, escanteios, cartões lá no final. Antes de buscar tem uma aba especial, essa é uma aba que eu gosto muito e que é um método que eu tenho trabalhado aqui e tem dado certo. Eu acho que o Bayern vence esse jogo e ainda tem mais de um gol na partida. Mas a gente sempre chama atenção aqui, se uma óleo tá oferecendo pra gente aqui, né, algo que seja confortável e seja mais seguro, a gente vai lá. O mercado é traiçoeiro, futebol, acontece de tudo. Então a gente vai cada vez mais na medida de segurança. Então nós vamos a X2, que é empate ou Bayern de Munique e mais de um gol na partida. Um e meio. É essa linha aqui, ó, é a terceira, tá? Significa que empate ou Bayern de Munique e vai ter que ter mais de um gol na partida. Pronto? Beleza. Essa foi a primeira aposta da sua dupla, né? Exatamente. E aí a gente vai pra domingo aqui no jogo do Union Berlin e Schalke. Olha que delícia aqui, ó. Essa odd aqui tá desreguladíssima. Não tem como, é o segundo colocado, né, contra o último colocado. Jogando em casa, Union Berlin com uma chance aí clara, real de assumir a liderança, pagando 1.58. Isso aqui, gente, com, sei lá, 10 minutos de jogo já vai estar acima de 1.60, 1.70, já dá pra entrar nesse ML aqui. Mas nós vamos lá no mesmo padrão, no mesmo esquema, no mesmo método, dupla hipótese e total, que a gente vai na mesma aposta. Só que ao contrário, né? É 1x porque o Union Berlin joga em casa e 1,5. Então, o empate ou o Union Berlin, eu não acredito que o Union Berlin vá perder esse jogo e acredito que haja mais de um gol na partida. Então, essa é a nossa dupla, 1.84. Se a gente colocar os dois ML aí, dá uma odd acima de dois. Mas 1.84 pra gente aqui, Rainan, tá excelente. Diga aí. Porque, olha, se segura um pouquinho ali na parte do empate, né? Exato. Não precisa vencer, propriamente dito. Pode vencer ou empatar, só que tem que ter mais de um gol na partida. A gente perderia aí se fosse 1x0, né? 1x0 pro Bayern, 1x0 pro Union Berlin. Mas a gente já trouxe aqui números que os gols estão super a favor. E a gente vai onde os números mostram pra gente, né? Dando green ou dando red. Então, lasca o dedo aí, né? A análise tá perfeita. Tá feita a nossa primeira aposta de carnaval. Já temos a aposta, cidade. Acorda pra ver. Maravilhoso. Já temos a primeira dica desse carnaval pra você, além da folia, né? Já senti a emoção dessa aposta. Você que tá acordando agora. Tem jogo no sábado, tem jogo no domingo, tá, gente? Você que tá acordando agora, se liga. O jogo é daqui a pouco, 11h30, e amanhã é outro jogo também, né? Então, vamos lá. Vamos lá pro intervalo, que daqui a pouco tem a minha dica. E também tem combo da forra, hein? Maior de 30. A gente aqui, no caso, coloca 10 reais pra ganhar 300. Imagina isso. Imagina 300 e um do nada na sua conta. Vamos pro intervalo e já já a gente volta. Vem deslizando, vai, que eu tô gostando. Vem, dá lá, me pede, mas não para não. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo. Virar notícia. Correr atrás. Nascer triblando tudo. Tudo mesmo. Sem abrir. Aqui é brabeza. Teimosia. Esquece. Aprender a cair. E dar aula de levantar. Deu ruim. A gente tenta de novo. De novo. De novo. De novo. E de novo. E sair pro abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Bete Nacional. A Bete da Tropa. A Bete da Paula. Da Lully. Do Lucas. A Bete da Ana. Do Luiz. A Denise. A Bete do Vinícius Júnior. A Bete dos Brasileiros. Bota meu boneco. Deixa. Bota meu boneco. Bota meu boneco. Bota meu boneco. Bota meu boneco. Tem um coreano. E tem outro aqui também. O Jack Chan. Para largar o boneco. Solta o sol. Bota meu boneco. Deixa. Deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco, deixa eu botar meu boneco, estamos de volta, partiu bater o 21 especial de carnaval, já de olho na folia, estamos aqui na metade da folia pomêsca, a gente que é de Salvador, deixa eu botar meu boneco, o pau tá quebrando na avenida aqui, e saindo daqui a gente vai dar aquela descansada, tomar aquela água e aí acompanhar o jogo, ir pra folia de novo, sim rapaz, o homem tá demais, você aqui tá com a saudade de sair na corda de Bel, já saí na quinta e saí ontem também, e hoje daqui a pouco o homem sai de novo, mas o que é que nós vamos agora? Partiu a análise, né? A sua? Essa é a minha dica, vamos nessa, vamos buscar mais um green, galera que tá acompanhando aí do YouTube, se liga com a gente e vamos pra mais uma dica do Partiu Bateu desse sábado de carnaval. Muito bem, partiu a análise, vamos de Premier League, porque tem jogo, jogo importante da Premier League, e olha, tá aqui na tela, domingo, uma e meia da tarde, tem Tottenham contra West Ham, e olha o Tottenham como tá, quinto colocado com 39 pontos, O West Ham é o 16º com 22, e o que é que tá acontecendo com o West Ham? O West Ham está prestes a entrar na zona de rebaixamento. É mesmo? É, tá ali, duas posições da zona de rebaixamento. O Tottenham e o West Ham. E o Tottenham tá prestes a entrar na zona de classificação pra Champions League, tá? 39 pontos, se vencer esse jogo, pode chegar lá. Então por isso que esse jogo é muito importante, tem must win pros dois lados, e a gente vai trazer agora o retrospecto dos dois times. Será que vai ter... É, rapaz, o pombo... Que onda. Olha, o Tottenham, que tem o Kane no ataque. O Kane? O Kane no ataque. E o Sam, né, o coreano também, que tá... Além desse coreano que apareceu aqui, mas cedo... E da semana passada também, o nosso Jack Chan, né? O coreano que tá arrebentando por lá também, tá muito bem no campeonato, né? Olha aí, ó. 15 gols nos últimos cinco jogos, uma média de três, né? Esses são os últimos cinco jogos da Premier League, tá? Vencer o Manchester City por 1x0 jogando em casa, é um retrospecto como mandante. Isso aqui é uma vitória gigante, hein? Sim, com certeza, né? Batendo a equipe que é a segunda colocada do campeonato e que tem um timaço, né? Perdeu pro Arsenal em casa por 2x0, perdeu pro Aston Villa por 2x0, mas o que é que tá acontecendo aí? Venceu o Leeds por 4x3 e acabou perdendo pro Liverpool por 2x1. Você vê que jogando em casa, o Tottenham não tá tão bem assim como mostra no campeonato na tabela de classificação, né? Sim. É um time que vem tropeçando lá recentemente, claro, conseguiu uma vitória interessante contra o Manchester City. Aqui perdeu pro Lidia também, né? O Arsenal. Sim, o Arsenal é o líder do campeonato, né? Mas já venceu o vice-Lidia, né? Mas você vê que toma gol em todos os jogos, menos contra o Manchester City, tá? Jogando em casa, o Tottenham vem tomando gols. Isso que eu quero chamar a atenção. Agora a gente vai ver o retrospecto do West Ham jogando como visitante. Nos últimos 5 jogos, fez gol contra o Newcastle, fez gol contra o Derby, não fez gol contra o Wolves, o Wolverhampton, mas fez gol contra o Brentford e contra o Leeds. Só pra chamar a atenção, nos últimos 10 jogos como visitante, o West Ham só não fez gol em um, que foi contra o Wolves, tá? Isso aí é o West Ham jogando fora de casa. Do outro lado a gente tem um time que toma muito gol jogando fora de casa, ou jogando dentro de casa, que é a equipe do Tottenham. Mas, como mandante, é favorita contra um time que tá lutando contra a zona de rebaixamento e tem esse must-win de vencer, nesse final de semana, a equipe do Tottenham, pra entrar na zona de classificação da UEFA Champions League. Tottenham, quinto colocado, tá tentando aí chegar nessa posição. Então vamos fazer nossa aposta? Subiu a plaquinha. Substituição. Então, vigésima quarta rodada do campeonato inglês, né, a Premier League, tirar essa peruca de Alain aqui e vamos fazer... Joga minha peruca. É horrível. Joga minha peruca. Toma aí, Sansa Black, sua peruca. É. É horrível. Que isso, rapaz? Quem tá horrível aqui, rapaz? Horrível é você, rapaz. Viu? Horrível é você. Horrível é você. Eu sou o mestre dos magos. Vamos lá. Vamos lá pra Premier League, Inglaterra. A gente vai procurar aqui, ó. A Inglaterra tem a Premier League aparecendo aqui em cima de Portugal. Vamos lá. Jogo de amanhã. Ah, beleza. Tottenham contra West Ham. Grande jogo. O Tottenham favorito, 1,81 a odd, contra 4,11 do West Ham, que tá ali brigando contra o rebaixamento. A gente vai mostrar pra você o mercado de ambos marcam, né? A gente viu, né? Que nos últimos 10 jogos como visitante o West Ham marcou em 9, né? Nos últimos 5 confrontos entre esses dois times, o Tottenham e o West Ham, 4 vezes bateu o ambos marcam. Quando esses times jogaram, quando esses times se enfrentaram. Isso desde 2021, né? Não tô nem pegando coisa muito lá atrás. 2021 e 2022, 4 vezes teve ambos marcam nos últimos 5 jogos. Então, é uma probabilidade muito grande da gente ter os dois times fazendo gol nessa partida. E a gente vai colocar aqui a nossa stake no... Para ambos marcarem, sim! 100 reais tá feita a segunda aposta do Carnaval! Já temos a aposta, cidade! Toda hora esse boneco! Toda hora esse boneco! É a música do Carnaval, meu irmão! Quer dizer, passa o sonho da aposta, música do Carnaval! Aonde tá quanto aí? Boa! Deixa eu botar meu boneco e zona de perigo! Essa é a segunda! Zona de perigo, né? 1.60! Pronto, pronto! Fala aí, fala aí, galera! Qual você acha que vai ser a música do Carnaval? Pra mim, zona de perigo tá uma hora de 1.80! Tá bom! E deixa eu botar meu boneco tá uma hora de 1.60! Pra mim, a favorita é deixa eu botar meu boneco! Você acha o quê? É, eu acho que... Popularizou, né? Bastante! Deixa eu botar meu boneco, TikTok, aquela coisa toda! Também acho que tá muito favorita a zona de perigo! Tem algumas correndo pro fora aí, mas vai ficar entre as duas! Inclusive, muita gente botou o boneco! Popular ele, né? No futebol, olha aí, ó! Olha aí, ó! Ganhou! Também a gente viu as meninas comemorando... Aí, aí, ó! É, rapaz! Todo mundo tá dançando, deixa eu botar meu boneco! É! Zona de perigo também tá num hype grande! Mas deixa eu botar meu boneco, é mais gostoso de dançar, é mais gostoso de ouvir! Pra mim, né? É opinião pessoal, claro! E Léo Santana tá meio que na zona de perigo, né? Pra vencer a música do Carnaval! Olha aí, rapaz! Até Neymar meteu! É! Isso aí ele é bom, né? Esse boneco aí, nisso aí ele é bom pra caramba! Você quer dizer que ele não joga bem? Não, não tem feito o que a gente esperar! O que nós esperamos, né? Porque aqui, ó! Deixa isso aqui! Na Copa do Mundo, era pra ele pegar esse boneco aqui, ó! Essa boneca! E falar assim, ó! Que vai bater essas urras sou eu, entendeu? E aí, ó, faz, pronto! A Copa é nossa! Aí, irmão, você vem pra carnaval, você bota boneco, bota boneca, bota na boneca! Bota em Rainan! Você vê que o brasileiro ainda não superou a parada, né? Não, não tem como, pô! Tá rindo porque eu sou uma piada pra você? Com essa peruca, sim! É difícil, pô! O que é que nós temos agora? Combo da Forra! Combo da Forra! Agora é hora da gente ficar maluco, pô! Chama aí, então, o Combo da Forra, porque a gente vai forrar! Agora vem, pô! Agora vem! Agora é o seguinte, pô! Vamos lá de Combo da Forra, fala! Agora é o seguinte, porque já chamei o orixá, já apelei pros deuses do futebol, as religiões, né, acabaram ajudando a gente, né, ou não, a gente acabou pedindo até, bom, tem um ovo enrolando aí nos Estados Unidos, de repente aí, forças extraterrestres, a gente pediu a Jack Chan pra ajudar a gente, não rolou, né? Tem um, tem um, tem um, tem um OVNI em Feira de Santana, né? É, alguns quilômetros rodados, né, Marius? Tem um negócio que tá muito bom lá! Vamos pedir aos ETs, então? Sobe o som aí, por favor! Sobe esse som aí, Dadai! Aí, aqui no X, ó! Aqui é Machado, 90, como é? Machado, 98! Machado, 98, tá lá no Santos, vem com você, ó, 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 ó! Valeu, Ita Lucena! Vamos lá, vamos fazer essa... Então bora! ...combo da Forra de Carnaval, vamos nessa! De Carnaval inspirado nos OVNIs! Vou sentar aqui, lá ele, e vamos fazer o nosso Combo da Forra que... 40 OVNIs por 10 reais! A gente passou aqui a noite procurando oportunidade interessante e fizemos uma tripla de N-Time, não é isso, Alain? Ih, rapaz, N-Time, pra quem não conhece, pra quem não lembra, é pra o jogador marcar o gol a qualquer momento. Então esse é o mercado chamado de N-Time, sempre na aba jogador, e aí a gente escolhe um boneco pra fazer o gol. Então, em homenagem a deixa eu botar o boneco, nós escolhemos três bonecos pra eles botarem a bola pra dentro, lá ele, 45 vezes. Então vamos lá, vamos lá pra Alemanha, porque a dica de Alain é por lá, né? Banda desliga, tá aqui no cantinho, ó. Apertamos. Qual é o jogo, Alain? É o do Bayern. Tá aqui, sábado 18 de fevereiro, hoje tem Bayern contra Borussia. Daqui a pouco, hein? Aperta aqui, e a gente vai para jogador. Vamos descer, porque não é primeiro marcador, não é último marcador, é marcador a qualquer altura. Quem é o jogador? Coman. Ah, Coman. Coman. Tem uma odd... Ele joga com o pé e joga com a mão também. Odd 3 pra ele fazer um gol na partida nesse sábado. Nos últimos três jogos, ele marcou quatro gols. O cara tá voando, tá bem demais. Esse é o momento dele. Então, ele joga com o pé e joga com a mão também. Então, vamos também para o futebol italiano, porque minha dica tá lá, hein? Minha dica tá lá, o futebol italiano é um cara também que vem fazendo muitos gols. Ah, já sei até quem é aquele. É aquele mesmo. Ele mesmo. Vamos para a Série A lá da Itália? Deixa eu só descer aqui, procurar a Itália. Pô, então pode ir na busca também, né? Série A. Atalanta. Opa, amanhã, hein? Que é amanhã, 8h30 da manhã. É bom que a gente já acorda com o Green. Jogador, vamos descer lá para o marcador a qualquer altura e vamos em Ademola. Lukman Ademola, um odd 2,51 e já temos um odd 7,53 aqui no nosso mundo da Forra. Ademola é só ele brocar, papai, porque aí o Green vem. Ademola toda é dele. O Ademola, gente, fez 14 gols em 23 jogos. Que isso? Pelo Atalanta nessa temporada. Então, o cara que está marcando e marcando. E o outro jogo é no Campeonato Espanhol. Vamos lá, futebol. Campeonato Espanhol. Vamos procurar aqui. La Liga na Espanha. O jogo é do Atlético de Madrid, tá? 2h30 da manhã, ou 2h30 da tarde, amanhã. E a gente vai para o jogador. Vamos descer. E colocar o Álvaro Morata para marcar a qualquer altura. Mais um goleador. A gente tem uma odd 24,55. E a aposta está feita no combo da Forra, nesses três atletas para fazerem gol. Chama no combo da Forra, o que os caras vão ter que fazer, hein? Ademola e Álvaro Morata para fazerem gol. Já é carnaval? Já é carnaval? Vamos curtir agora, né? Vamos para a Forra, porque já é carnaval. Acabou o programa, vamos curtir, vamos para a Avenida, galera! Bora! Esperar os gringos. Bom carnaval para todo mundo, a gente está indo, hein? A chuva passou, se dá, e o sol vem aê. A chuva passou, se dá, e o sol vem aê. A chuva passou, se dá, e o sol vem aê. A chuva passou, se dá, e o sol vem aê.